Ah, vê o vídeo de quem? Do Dudu, já tá pronto? Já, tá. Ah, então vamos lá, gente, vamos ver qual vai ser a bomba agora, né? Meu Deus, vamos lá. Pai do céu. Olá, pessoal, boa tarde, Brasil, boa tarde ao público que acompanha a RedeTV. Aqui no A Tarde é Sua, Roda da Fofoca, Vladimir Alves, sensacional, um dos meus favoritos. Alessandro Lobianco, menino do Rio, que agora tá mais paulista do que tudo, porque São Paulo agora é sua nova casa, com as bombas, bombas, bombas. E também, claro, Márcia Pelvesa, revista TITITI, já tive o prazer de estar pessoalmente com a Márcia, figura muito querida, como você, Sônia Abrão. E também a Gisele, Gisele, que hoje participando como convidada, gostei muito, a moça além de bela, também muito comunicativa, uma comunicação fácil, tenho certeza que agradou hoje a participação dela aí. E, claro, meu recado vai especial pro Goiabinha, Goiabinha Amales, que vem pro bem. Eu sempre aprendi a olhar o lado positivo de tudo. E vejo o lado positivo em tudo isso que aconteceu, que foi noticiado aí, porque agora, Goiabinha, você está sendo notícia na Roda da Fofoca, na Sônia Abrão. Acredito que outras emissoras vão relembrar o Goiabinha e vão, quem sabe, chamá-lo pra trabalhar, porque é um diretor de grande criatividade, de sucesso, e que acompanha, gosta da televisão e sabe fazer televisão. E por que não voltar a uma emissora de televisão, a colaborar com a televisão brasileira, que hoje está tão carente também de grandes profissionais e que já conhecem o mercado televisão. Goiabinha, um abraço, desejo sucesso, que Deus te abençoe e vamos que vamos. Um abraço, me desculpe qualquer coisa e estou aqui, sempre compartilhando e vendo o lado positivo de tudo. Um abraço, gente. Ah, lado positivo, isso é cinismo, né, gente? Gente, me desculpe, me desculpe, não adianta pedir desculpe qualquer coisa, não. Primeiro, não era pra gente que esse vídeo tinha que ter sido enviado, era pro Goiabinha e só pra ele de verdade. Mais do que isso, eu falei, o mínimo um telefonema. Se é um amigo mais chegado, vai lá, visita, conversa pessoalmente. Agora, dizer que isso tem um lado positivo, eu vejo o lado positivo de todas as coisas. Ah, quer dizer que foi graças a você colocar no ar uma notícia que o Goiabinha tinha morrido, bom pra ele, mas muito bom pra ele, Dudu. Porque agora as pessoas vão se lembrar dele, dele, ele tem uma história que você ainda nem chegou perto, pra começar na televisão brasileira. Sabe, ele é um cara super do bem, jamais faria com ninguém o que você fez em relação a ele. É um erro, poderia acontecer, aconteceu ok, mas o Walter Wanderlei saberia cortar o mal pela raiz, na hora consertaria o erro e seria, porque ele sempre foi uma pessoa muito humana, sabe? Que sempre respeitou demais os colegas, jamais ele ia disfarçar um erro com uma desculpa furada como essa, desavergonhada como essa. Porque faça-me um favor, sabe? Ele tá lá em Barretos, tá fazendo esse tratamento, acabou de passar por uma cirurgia e você vem dizer que porque você disse que ele morreu, é bom, porque assim as pessoas se lembram e vão oferecer um emprego pra ele. Quem falou pra você que ele não tem emprego? Quem falou pra você que ele tá precisando de um emprego? Ele tá precisando de saúde, ele tá precisando da garantia da vida dele que graças a Deus agora ele tem. Não que um moleque como você venha fazer uma coisa dessa com ele, sabe? E é como eu disse, você não chega nem aos pés dele como profissional. Agora eu já perdi qualquer esperança em relação a você. Cria vergonha, cria dignidade e para de fazer essas palhaçadas, porque isso aqui eu não vou aceitar mais, tá? De jeito nenhum, vai se, como é que eu falo, vai se tratar, vai crescer, vai fazer alguma coisa. Porque esse vídeo seu é uma vergonha, simplesmente uma vergonha.